FUTBALL TEAM FUTBALL TEAM E antes de trazer o vídeo, quem não foi inscrito se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo as notificações E deixe aquele like para fortalecer o canal cada vez mais e passe em nossos canais parceiros Vamos lá para o exemplo, galera, que tem um novo formato aí de contratar e vender jogador Vamos lá, vamos aqui em opções, né? Eu peguei aqui o Diego Rico aqui como exemplo Vamos fazer uma proposta Como vocês podem estar ver, do lado esquerdo aqui, interesse de clubes Tem vários clubes interessados aí no Diego Rico, né? O Oviedo, o Celtic, o Mentes, o Genoa, o Sport e o Troier da França Esses são os clubes interessados no clube, no jogador, no caso, no clube, desculpa Vamos lá Ele está avaliado em 7,5 milhões, né? Vamos fazer uma oferta aqui por ele Vamos mandar os 7 milhões e meio Só para nós usar como exemplo Tá, vamos mandar os 7 milhões e meio Beleza? Na parte, no canto ali direito, vocês podem ver que tem interesses, né? Ele tem o interesse de vir por empréstimo para o Barcelona E não tem tanto interesse em transferências para o Barça, né? Vamos lá dando uma olhada, vamos submeter aqui Vamos ver qual vai ser a resposta dos outros times, né? Que estão interessados nele Vamos submeter Tá aí, galera Como vocês podem ver O Real Sociedade quer que a gente pague Pague 11 milhões e 250 por ele Né? Como vocês podem ver, é um novo sistema, né? Os outros clubes não fizeram oferta Por ele A gente não vai fazer uma oferta Mas se a gente fosse para fazer uma oferta ali A gente apertar e negociar E negociar o contrato, né? E agora eu vou estar mostrando para vocês Como é vender jogador Beleza? Eu vou dar uma pausa aqui E já já voltamos Voltamos aí, galera Demorou um pouquinho, né? Mas eu recebi uma proposta aqui pelo Pelo AB Hiroki Aber O japonês aí Que joga aqui no Barcelona Vamos responder aqui Igual eu falei para vocês Interesses dos clubes O Standalli Ash O Salzbo O Mendes E o Freiburg E o Stravball Ao saque, né? Aqui o que acontece O Standalli Ash Está oferecendo Um valor De 15 milhões Por ele O Salzburgo 13 O Mendes O Metz 12 O Freiburg 12 também E o Salzburg 10 milhões O que a gente pode fazer aqui? A gente pode Aceitar Ou pedir mais grana A gente aperta aqui Requerir mais dinheiro Mais verba Vamos ver se não vai dar ruim Olha lá Igual aqui Está vendo? A gente pediu mais grana O Standalli Ash E o Salzbo É o que ofereceu mais Se caso O valor For bom For bom A gente Confirma Tá ligado? Mas se o clube Estiver bem interessado No jogador A gente negocia A gente vai lá E aperta em confirmar Confirmar a negociação O valor Que o O Standalli Ash Ofereceu Foi uns 15 milhões Foi bem Foi bem alto O valor Só que eu não aceitei Entendeu? Eu pedi mais grana Só que eles Não aceitaram Então o que acabou acontecendo? Não foi pro segundo round Terceiro round Como vocês podem ver aqui São três rounds Que a gente tem Pra tá negociando Com os clubes Os clubes interessados No caso Beleza galera? Esse aí foi mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Deixa aquele like Se inscrevam no canal E passem no nosso canal Parceiro Link na descrição Beleza? E E já aproveitar Nesse vídeo de hoje E parabenizar O Futebol Artiglass Pela O seu novo parceiro Da empresa Soccer Manager Tamo junto meu querido Agora é eu O Mr. Costa E o Futebol Artiglass Parabéns mais uma vez Meu mano Você merece tudo de bom Tamo junto Falou e fui Deixa o like aí galera Tamo junto Falou 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 Falou